Olá pessoal, aqui é a Marina da Libertas Permacultura. Agosto chegou e a gente tem vários temas para falar sobre a nossa saúde. O agosto dourado, ele é para falar, para enfatizar, para proporcionar informações a toda a população sobre a grande importância do aleitamento materno. Infelizmente, muitas mulheres estão abrindo mão do aleitamento materno por questões sociais, por questões de trabalho e até mesmo questões estéticas. E a amamentação, ela não é só importante só para a criança, mas para a saúde da mulher também. O dia 1º de agosto é o dia mundial do aleitamento materno, da amamentação. E a partir do dia 1º de agosto, no decorrer de todo o mês de agosto, os profissionais da saúde são incumbidos, são estimulados a promover ações, intensificar ações para dar informações sobre essa grande importância que é amamentar. É um ato de cuidado, é um ato de amor, é um ato de proteção à sua família e aos seus filhos. Vamos começar com os benefícios da amamentação para a criança. Estudos demonstram que crianças que amamentam, amamentam, elas são mais fortes, têm um sistema imunológico mais protegido, tanto quanto doenças infecciosas, quanto doenças crônicas. Quais elas? Hipertensão e diabetes e obesidade. Esses estudos, eles falam, eles dizem que crianças que têm um aleitamento materno exclusivo até os seis meses e mesmo depois com a introdução alimentar continuam amamentando, elas têm a chance diminuída de serem obesas, crianças de no futuro ter colesterol alto, diabetes do tipo 2, que é aquela da insulina e hipertensão. Crianças que amamentam dificilmente vão adquirir doenças infectocontagiosas. Por quê? Porque possuem um sistema imunológico mais forte. Mesmo sendo expostas a agentes infecciosos, o organismo está tão forte, tão protegido, o sistema imunológico está tão em alta, que essas crianças não conseguem progredir. A doença é um ato de proteção e de nutrição. Quando se amamenta exclusivamente até os seis meses, a criança não tem necessidade de tomar água, ela não tem a necessidade de tomar chá, ela não tem a necessidade de comer qualquer outra coisa. Não existe leite fraco. Existe o leite materno, que é constituído por carboidratos, gorduras boas e proteínas, aminoácidos, que é o essencial para a nutrição e crescimento dessa criança. O leite é formado uma parte por água. Então, se eu dou leite materno, se eu amamento a minha criança, eu não tenho necessidade de dar água para essa criança. O leite materno, principalmente nos primeiros dias, ele possui colostro, ele possui imunidade. Uma criança, quando nasce, ela nasce a quase zero de imunidade, de anticorpos, e ela vai conseguir esses anticorpos, é no leite materno, é a defesa, é a vacina natural da criança. Agora, vou falar sobre o ato de amor. Crianças que amamentam, elas se sentem mais protegidas, elas são acalentadas, elas possuem uma troca de calor entre mãe e filho. E nessa troca de calor, alguns hormônios são despertados nessa criança. Principalmente, hormônios ligados ao amor, segurança e proteção. Agora, eu vou falar para vocês sobre os benefícios para a mãe. Principal deles e o mais conhecido, proteção contra o câncer de mama. A partir do momento que a mãe amamenta de seis, e principalmente por mais tempo, ela está protegida, a chance de ter câncer de mama diminui consideravelmente. Então, quer dizer que, se eu não amamentei, no meu caso, eu não tenho filhos, eu tenho risco de ter câncer de mama. Tem vários fatores que envolvem isso. Mas o fato de amamentar diminui consideravelmente a chance de ter câncer de mama. E estudos recentes demonstram que pessoas que amamentam, mulheres que amamentam, tem uma chance diminuída de ter artrite reumatoide. artrose, problemas em articulações. Olha que legal! mais um benefício para a mãe que amamenta, para a mulher que opta por amamentar. Muitas vezes, algumas vezes, algumas crianças, elas necessitam de uma complementação. Tá? Principalmente crianças que, por alguma ocasião, por algum tipo de manifestação de doença, ou alguma complicação de parto, elas não conseguem ganhar peso. O pediatra, ele vai entrar com uma suplementação de leite. Tá? Mas, geralmente, essa suplementação pode ser por pouco tempo até que a criança consiga atingir. Mas essa suplementação, ela deve ser só com acompanhamento médico. Uma criança que está com o peso ideal, está conseguindo ganhar peso, não há necessidade de suplementar. Algumas crianças também não conseguem amamentar. Quer seja por algum problema com a mãe ou com ela mesma. Tá? Por exemplo, filhos de mães com HIV positivo, elas precisam do leite materno em bancos de leite. Pra isso, existem esses bancos de leite. As pessoas recorrem quando não é possível amamentar a criança. Esses bancos de leite têm o leite de mães doadoras. São leites que são... Eles passam por todo um processo de desinfecção, tá? Eles são acondicionados em lugares específicos, dentro do banco de leite. São preparados direitinho pra criança que, por alguma ocasião, a mãe não pode amamentar ou a criança não consegue amamentar. Mas isso são casos relativos. A prioridade é que a mãezinha dê o seu leite para a criança. Aumentando assim a chance de ser uma criança saudável, sem complicações futuras, sem diminuir a chance de ter doenças futuras, crescer forte, nutrida, protegida e cheio com muito hormônio do amor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço!